Vamos filmar a igreja agora um pouco, é uma igreja bem antiga também, da época, tomando uma geladinha aqui, olha essas figuras, são pessoas emblemáticas, características, olha só como é que fazia furo na madeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galera, que tá meio Alguém trocando um arraio Pra mim O arpa Céu 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 Damn Céu 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 Aqui ali em cima é um órgão Aqui ali em cima é um órgão Aqui 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 em cima é um órgão O detalhe dessas coisas Aqui em cima é um órgão Legal Bom galera Agora saindo de dentro da igreja aqui Olha o tamanho da igreja do século 11 Vamos entrar aqui dentro Aqui em cima é um órgão 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 ver neck Mesmo tem uns trabalhos Parece que eu tô na época do século 11 Eu tô com uma aquela Muito legal Super Os equipamentos que foram usados na época Trabalhei em madeira para levantar peso tipo um elevador esse de ferrão vários trabalhos que é feito na madeira a sensação a sensação é de estar na época trabalho feito na pedra no um um As escritas que foram feitas, trabalhos, badeiros. Muita coisa legal. Esse tipo de fechadura. As diversidades trancas, que eram feitas na época, para guardar as coisas. Aqui tem o nosso trabalho de vitral. Nós vamos entrar aqui agora. Olha que lindo. Uau! Os trabalhos em pé. São tudo peças da antiga, do museu. São peças originais. Aqui existia a antiga igreja. Olha só. São ruínas da época. Isso aqui está protegido. É uma parte que restou da antiga igreja. São tudo peças originais. O que vocês estão vendo, gente? É tudo coisa rara. Séculos e séculos e séculos. Aqui onde a gente está em cima da ruína da antiga igreja. Esse aqui é tudo coisa de mim. É secular. Algumas peças que foram resgatadas. Esse aqui é tipo um aria, tipo para derrubar o portão, né? Que eram resgatadas. São réplicas de como funcionava. É super interessante de ver a maneira que eles trabalhavam. Incrível. Incrível, incrível. Uma engenharia. É surreal. Acho que nem hoje conseguiriam fazer tanta coisa assim como eram feitas. Olha só para vocês verem as muralhas. Como eram construídas. É inacreditável. A forma que eles utilizavam para trabalhar. São túmulos. São túmulos. É um queigo, junto. Aqui ainda é uma pedra. Original. Aquela... Essa parede ali também está no formato original, ó. E como era a antiga capela Muito, muito bacana Já volto aí galera, já volto